E você sabe quais são os principais erros dos fotógrafos? Eu separei em cinco, mas eu sei que existem muitos outros. Mas vamos nos ater a eles por hora e começar com a... A equipamentite. É o quê? É achar que o equipamento vai te trazer fotos melhores. O fotógrafo acha que a câmera mais nova ou a lente mais clara vai trazer um melhor resultado, está sempre analisando as especificações técnicas e pouco se dedica a estudar a fotografia em si ou a direção de animais. Este profissional está fadado a comprar equipamentos caros que pouco vão melhorar o seu trabalho. O segundo erro é humanizar os animais. Sim, tratar os animais com pessoas que entendem a nossa língua, conversando com eles, fazendo promessas e até chantagem. Você já deve ter visto isso. Animais não são pessoas, mesmo que você deseje muito. Por isso que a gente precisa tratá-los como eles realmente são. E a melhor forma da gente fazer isso é entender o comportamento animal. O terceiro erro é o quê? É comprar presets. O que é um preset? É uma pré-definição de tons e cores. Se eu te contar que você pode fazer isso de graça no software de edição. Ou seja, esse erro é não estudar a edição e achar que um preset vai resolver essa sua deficiência. Ou seja, estudo de edição não vai ficar mais dependendo de prestes de fotógrafo famoso e vai desenvolver o seu próprio estilo. O penúltimo item que eu coloquei aqui é misturar os nichos. O fotógrafo que faz de tudo. Faz ensaio de família, de pets, de vez em quando casamentos, shows e por aí vai. Tem uma frase que eu levo comigo que é Quem faz de tudo não faz nada bem. Isso porque não se especializa em nenhuma. Sem falar que os clientes vão ver essa mistura e vão ficar confusos. O que será que essa pessoa realmente faz? Eu vou escolher um fotógrafo especialista em pets ou um que faz tudo mais ou menos? Eu acho que essa resposta você já respondeu mentalmente. E o último erro é o quê? É a espera de um milagre. É realmente isso. Aguardar um milagre que apareça do nada um cliente querendo fotografar. Você precisa ir atrás, você precisa estudar, você precisa dar as caras, conseguir parceiros, novos clientes e tudo mais. Como eu já disse, o mercado está cada vez mais exigente e quem estiver mais preparado tem mais chances de alcançar os seus objetivos. Ok, eu entendi o que a gente não deve fazer. Mas como é que a gente vai lidar com o período difícil que a gente está passando? Gostou desse vídeo? Então compartilha para ajudar mais pessoas. Eu aposto que esse conteúdo vai ajudar no conhecido seu que estava precisando saber disso. Então clica aqui e compartilha. Tudo certo? É isso aí e te vejo no próximo vídeo.